Aqui nós temos a varredura já projetada sobre uma folha de papel. Pode-se ver perfeitamente projetado no local. Se isso fosse um vídeo de NBTV, poderia ser visto já também no papel. Pode-se ver que colocando a minha mão aqui, a minha mão já aparece na varredura. Assim como também um CD poderia ser filmado se no lugar desta câmera tivesse um sensor óptico. Muito interessante realmente.